Fala galera do YouTube, beleza? Bom rapaziada, o videozinho de hoje para vocês aqui é um videozinho de promoções, né? Então se você puder se inscrever no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e hoje a gente vai trazer umas promoções para vocês aqui de memória RAM e SSD, beleza? Lembrando que também na descrição aí tem o link do grupo de promoções, onde eu posto muitas promoções, tá? Porque aqui não dá para postar tudo, senão o vídeo fica um vídeo de 3 horas, então lá tem os links tudo separadinho para vocês. Eu ia abrir o grupo aqui, mas está meio bugado, não está abrindo aqui pelo PC. E tem o grupo também, o Enois Games, para a galera conversar, ajudar a ganhar cupom de desconto. E o grupo de promoções não é para comentar, não é para conversar nem nada. Você entra lá todo dia na parte da tarde, que eu vou estar soltando para vocês lá uma porrada de links de promoções de peças também. Às vezes não todas vão ser promoções, mas em algumas caso você tem a necessidade, que muita gente me pede. Às vezes pede, por exemplo, fãs para o gabinete, esse tipo de coisa, vai ter tudo lá, beleza? Então vamos começar aqui, galera, pela memória RAM de servidor DDR3, tá? Muita gente me pede também essa memória RAM de servidor DDR3 e está aqui com dissipador. A gente tem modelos de 4 até 32 GB, tá? Então a gente tem modelos aqui 1.333, 1.066, também que não aconselho pegar, e 1.600 MHz. Aí você tem que ver de acordo com o seu processador. Por exemplo, os processadores da linha V1, 2620, 2640, 26... Esses 2620, 2640, operam a 1.333. Já a linha V2, 2620 V2, 2630 V2, 2650 V2, o 2689 operam a 1.600 MHz. Então a gente tem aqui memórias como 4 GB saindo a 58 reais, né? E memórias aqui de 16 GB saindo a 116, no caso, e 8 GB, perdão, 16 GB está saindo a 228, né? E 32 GB saindo a 828. Então vamos dar um exemplo aqui, galera, ó. Aqui, cupom de novo usuário, eles te dão um cupom de 52 reais. Então se você conseguir criar contas aí como novo usuário, né? Esse negócio aí você vai ter que conseguir CPFs diferentes. Por exemplo, essa memória de 4 GB aqui, ó. Com cupom de novo usuário, ela vai sair pra você por 6,50 reais, essa memória aqui, ó. Então, essa de 16 GB, de 116, vai sair, né? Menos 52 reais, essa aí por 60 reais, né? Então dá pra dar uma boa economia aí, você usando o cupom de novo usuário. Então, você que tá precisando de memória DDR3, aqui tá, no caso, se você quiser 2 pentes de 8 GB, você vai ter que marcar 2x duas vezes aqui, tá? E aí vai sair 200 e pouquinho, né? Pra galera aqui, às vezes tem 8 GB, ou tem 4 GB, quer dar um up, tá? Aqui as memórias, vai tá na descrição pra vocês aí. Essa daqui é só de servidor, tá, pessoal? Vai funcionar só em placas como LGA 1366, que é o X58, e LGA 2011 X79, tá? Então a gente vai agora pra memória DDR3 de desktop. Essa daqui vai funcionar aí, você que tem... Você que tem aí é 1155, 1150, 775 eu nem digo, porque essas memórias aqui tem placa 775, mas é muito difícil você achar de 8, que suporta 8 GB, tá? Só aquelas mais tops, né? A maioria suporta só 4 GB. Então, a partir do 1155, 1150, você já consegue colocar pentes de 8 GB. Então tem aqui, ó, 1600 MHz, 8 GB, saindo a 164. E aqui tem a opção, né, que vem aqui, você pode escolher vermelha ou preta, né? E tem as DDR4 aqui também, tá? Então vai tá na descrição aí. E agora a gente já parte só pra DDR4. Tem a da Jumro, né, que é uma das mais baratas do AliExpress DDR4. Por exemplo, 8, é... Aqui, ó, no caso, 1 pente de 8 GB saindo a 198, e aqui caso você queira pegar 2 pentes, você pode vir aqui embaixo, ó. Ó, ó, o Red 8 GB, 2666x2, são 2 pentes, vai sair a 396, tá? E aí você utilizando o cupom de novo usuário, você pode pegá-las por 340. Então, é uma boa economia. Aqui a gente tem a Asga de V1, né? Essa aqui é mais pra galera do Ryzen, né, pessoal? Que aqui tem 3200 e 3600 MHz. 3200, tá saindo a... Tá saindo a 510 e 3600, 590. Então tá bacana, cara. Tá bacana. Aqui a gente tem a Gloway, tá? A Gloway-X. É, aqui 2 pentes de 8 GB a 3200 MHz, no caso 16 GB, vai tá saindo 438. E usando o cupom de novo usuário, você consegue pegar essas memórias aqui na faixa de 380 reais, 16 GB. Então, tá bem bacana, tá? Todos os links vai estar na descrição. Temos aqui também a Gloway Shadow, né? Aqui, 2 pentes a 3200 vai sair 455. E 2 pentes aqui a 3.000 MHz saindo a 429. Então, essa daqui não faz muito sentido, tá? Pegar porque essa daqui é 3200, tá saindo a 438. E aqui, 3.000 MHz saindo a 429. Então, né? Essa daqui é um pouco mais cara, mas ela deve ser um pouco melhor, né? E agora a gente vai pros SSDs. A gente vai trazer o nosso tradicional X-Ray Disk, né? Aqui tem versões de 128 GB saindo a 102 reais. Mas 256 GB, 153 GB. 120 GB, 97 GB. 240 GB, 149 GB. E 1 TB, 473 GB. Mas 1 TB tá saindo demais porque... Né? 473, cara. 1 TB, eu só tenho um disponível. Vamos ver quem vai dar a sorte de pegar aí de vocês. E utilizando o cupom de novo usuário, por exemplo, você pode pegar esse de 1 TB por 420 GB. Ou de 120 GB aqui, ó. Por 40 reais. Então, né? Dá pra aproveitar bastante. Aqui eu vou trazer o M.2 NVMe. Pra quem tem placa aí com entrada NVMe. Aqui a gente tem apenas um modelo de 256 GB saindo a 180 reais. Também vou trazer um outro modelo muito bom que é o da Kingspex, né? Deixa eu marcar CN aqui. 128 GB, 116 GB. 256 GB, 174 GB. 512 GB, 312 GB. E 1 TB, 595 GB. Então, você utilizando aqui o cupom de novo usuário, você consegue pegar por 540 GB esse SSD aqui de 1 TB. E aí, pra quem for utilizar SSD NVMe.2, pra você ter uma durabilidade melhor, ou principalmente se você não tem um gabinete com um fluxo de ar muito bacana, recomendo você pegar dissipador, tá? E aqui a gente vai trazer esse dissipador. Sempre marca a China, quando vocês for comprar. E aqui, ó. Esse dissipador, por exemplo, ele tá saindo a 11 reais e 50 centavos, tá? Então, tá bem bacana, né? E temos aqui também o Dark Flash, né? Que tá saindo aqui, ó. A um só, né? Que aqui você pode escolher a quantidade. Tá saindo a 63 reais. E se você usar o cupom de novo usuário aqui, você vai tá pegando esse daqui basicamente por 11 reais. Esse dissipador aqui, bem bacana, com RGB. Beleza, rapaziada? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que no primeiro comentário fixado, eu vou deixar uma lista bem extensa pra vocês de vários outros produtos. Igual eu falei, não dá pra trazer em vídeo, porque senão vai ficar uma hora de vídeo. Mas, por exemplo, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. E tá tudo organizadinho, tá? Ó, placas-mães X99, né? Tem aqui, placas-mães X79. Tem aqui. Então, são... E também são placas que estão com preço mais acessível, tá? É, placas para Ryzen. Tem aqui, ó. Processador X99. Aqui tem o 2620E3, 40V3, 100LV3, 78V3. Processador X79, né? Aqui tem os processadores Ryzen. Por aí vai, ó. Processadores pra socket 155. Zion, pra você que tem placa-mãe 1155 aí, tem aqui os processadores, né? Pra você que tem placa-mãe 1150, tá aqui os processadores. Kit X99, Kit X79, Kit Ryzen. E por aí vai... Vai tá aí no primeiro comentário fixado essa lista aqui pra vocês, né? Também o YouTube tem um limite de caracteres. Se vocês quiserem ver mais produtos, entra lá no link do grupo de promoções e vai estar todos os itens lá por completo, tá? E quem quiser trocar ideia, pedir a galera pra ajudar a ganhar cupons, você que joga aqueles joguinhos do AliExpress. Por exemplo, se você conseguir um cupom de novo usuário, mas um cupom daqueles joguinhos lá do AliExpress, você consegue um desconto muito bom aplicando os dois cupons, né? Não são todos os produtos que dá pra aplicar, mas alguns produtos dá pra você aplicar os dois cupons. Então você vai conseguir um desconto muito bom, né? Então o link do grupo É Nois Games vai estar na descrição e logo abaixo tem um grupo de promoções que igual eu falei, eu vou postando o link lá todo dia. Você entra lá só pra ver caso você tenha necessidade de comprar algum produto específico. Também tô postando celulares lá, igual os Xiaomi, né? Muita gente tá pegando, né? Que tá com preço excelente no AliExpress. Mesmo você correndo risco de taxa, mas vale muito a pena, muita gente tá pegando. Tem os links aqui como Poco M3, Poco X3, Poco F3, Redmi 9C e por aí vai, beleza, pessoal? E essa lista aqui com o tempo eu vou ir aumentando com alguns outros aparelhos, beleza? Então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o joinha aí. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Que a gente traz testes dos produtos que a gente comprou no AliExpress e também traz dicas de promoções. Tenta achar os melhores preços, tá? E é isso, pessoal. Dúvidas deixe nos comentários. Sempre que possível eu respondo vocês. E é isso. Forte abraço, fiquem com Deus e fui!